A gente acha que é só treinar o físico. Não, eu estudei, eu tive aula. Eu tive aula de aprender a falar. Eu tive aula de teatro. Eu tive aula de psicologia da luta. Porque não é só uma luta. Não é assim, ah, eu quero fazer esse movimento, esse movimento, esse movimento. Não, é assim, você tem que sentar e estudar. É como se fosse uma faculdade. A gente aprendia sobre a psicologia da luta. Então, cada movimento, cada coisa que a gente faz, tem uma história. Por que eu tô fazendo isso? Ah, porque ela vai reagir dessa maneira. E aí, no final da luta, a gente volta pra história do começo. Existem partes da luta. Tipo, o começo a gente chama de shine. Que é quando o babyface, que é o bonzinho, tá subindo. Óbvio que existem as exceções, mas essa é meio que a receita de bolo. E aí, o shine. E aí, depois a gente vai pro cut-off. Que é quando o mal, que a gente chama de heel, faz um corte com alguma coisa ilegal, sujo. Que a gente chama, no caso. E começa a parte dele. Depois, o comeback, que é quando o babyface, o bonzinho, tipo, vai lutando, vai lutando. Tipo, vai conseguindo, conseguindo, conseguindo. E até que ele dispara. É como se fosse a história de um filme. Eu assisto muito filme pra ter inspiração e ter ideias pra conseguir colocar lá, entendeu? É muito louco, assim. As pessoas não sabem tudo que tem por trás do wrestling. Não é chegar ali e fazer um monte de movimento e acabou. Não, mas tem também umas palhaçadas, assim, tipo, já tomou umas porradas que não era pra tomar, a galera dá uma... Hã? Os bastidores. Ô, querendo ou não, assim, é um esporte de contato. As pessoas perdem a cabeça, acidentes acontecem. Tem umas coisas na maldade, então. Você já ficou com raiva e falou assim, não, agora eu vou descontar. Ô, pois o quê? E sentou a mão mesmo? Ó, a gente tem umas regras, vai. De vez em quando, eu sou muito assim, porque eu luto, eu treino MMA também. Então, assim, é difícil pra mim. Eu tô treinando MMA num dia, e aí no outro dia eu tenho que treinar o wrestling. E é completamente o contrário. No MMA eu tô treinando pra te matar mesmo, pra te machucar. Vocês entenderam? E no wrestling, eu tenho que treinar pra não te machucar, mas pra parecer que eu tô te machucando. Então, assim, a minha cabeça fica confusa. Sim. Entende? Então, às vezes, quando eu me empolgo muito, às vezes acontece. E não só comigo, com todo mundo, acidentes acontecem. É um esporte de contato. Sim. Entendeu? Então, assim, às vezes, quando tu pega um pouquinho mais forte, eu consigo perceber. Eu, pô, foi mal, desculpa. Na hora. Mas aí tem gente que vai dar de volta. Eu dou de volta. Me pegou forte, pode pedir desculpa, eu dou de volta. Não tem perdão, não. Não, eu aceito a desculpa, mas tu vai tomar de volta. Entendi. Entendeu? E aí, são coisas que acontecem. E aí, depois da luta, a gente conversa. Pô, isso pegou assim, isso foi assim, isso foi... Sabe? Mas aí fica tudo bem. Ninguém briga, discute por isso. A gente faz até piada. Pô, a gente fala saco de batata. Tava fazendo saco de batata hoje, que não sei o que lá. Mas acontece, porque é um esporte de contato. Não tem como não acontecer. Mas a decisão de quem ganha e perde? Tudo é decisão do produtor, né? A gente tem produtor pra luta, vai. As lutas, eu faço muito agora na empresa, que eles falam Dark Match, que é mais pro YouTube, não é pra televisão. Tá. Ao vivo, né? Aham. E aí, a gente chega lá, aí tem a luta, eles te informam com quem você vai lutar. Uhum. E aí, chegam e falam, ó, essa luta, seis minutos, Tainara ganha, a gente quer a luta 90, vai, 90, 10 pra Tainara. E aí, a gente pergunta, você quer alguma coisa específica? Se não é uma história muito específica, se a gente não tá no meio de uma história pra televisão, a gente não tem tanta instrução. Então, a gente consegue usar a nossa criatividade, eles deixam a gente mais livres pra criar. Você já ganhou uma luta que era pra perder? Não. É, já sabe antes, né, filho? Não, não. Antes de entrar no ringue, você já sabe. Mas as coisas mudam. Tipo, a gente tá, televisão, maior pressão, quando essas lutas não são ao vivo, a pressão não é tanta. Uhum. Mas ao vivo, assim, você tá ao vivo na televisão, você não...